Oi, pessoal! Começando mais um videozinho aqui pro canal. Se você é novo ou nova, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu te convido a se inscrever aqui no canal. Tem vídeo de todos os tipos, de receitinhas, de vlogs, de... De tudo um pouco, você vai encontrar aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser falando coisas que eu não gosto, sim. Tem um monte de coisas que eu não gosto. O que eu consegui lembrar, eu passei aqui pro caderninho, pra mim não esquecer, né? Na hora de gravar. Geralmente, quando a gente vai gravar, a gente costuma esquecer tudo. Então, eu anotei aqui e... São várias coisas. Eu achei que ia ser 10, mas são várias coisas. 10 assim, né? Eu ia falar 10 coisas, né? Só que deu bem mais. E é isso. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha pra você poder me ajudar. E bora pro vídeo. Eu vou começar do final. Ficar em lugares apertados e cheio de gente. Lugar apertado, tipo... Ah, tipo em um restaurante. Um restaurante pequeno e lotado, sabe? Eu não gosto daquele barulho de muita gente conversando ao mesmo tempo. E parece que faz mais calor. Tipo, se tiver calor, parece que o calor multiplica. E fica parecendo um monte de abelha, né? Aquele barulho, assim, estranho. Uma pessoa conversa, outra conversa. Enfim. Eu não gosto de ficar em lugar apertado. Outra coisa que eu não gosto. Eu não gosto de sair sozinha de jeito nenhum. Tipo... Se for pra ir no mercado... Não, no mercado até vou. Mas sair em lugares. Tipo, ir sozinha no médico. Ir sozinha em algum lugar. Eu não gosto de andar sozinha. Eu não gosto de caminhar sozinha. Meu gato tá aqui enlouquecendo. Aqui com uma borrachinha no chão. Por isso que a câmera sacudiu. E enfim. Não gosto de sair sozinha. Parece que todo mundo fica olhando pra mim. Parece que eu tô caminhando feio. Sei lá. Parece que eu tô travada. Eu não consigo, gente. Eu não gosto também. Não consigo e não gosto. Ah, se eu combino. Se eu combino alguma coisa. Tipo, pra sair, né? Pra ir em algum lugar. E eu combino com a pessoa, tipo, sete horas. E a pessoa chega seis e meia. Tipo, seis e meia. Eu não vou estar nem pronta ainda. No mínimo eu vou ter tomado banho. Quer dizer, no máximo eu vou ter tomado só banho. Eu não gosto. Tipo assim, se combinou sete horas. Eu prefiro que passe do horário do que chegue antes. Deixa eu ver. Ah. Isso aqui eu odeio muito. Quando eu vejo alguém na rua. E a rua. Ou às vezes quando eu tô na casa de alguém. E eu vou despedir pra ir embora. E a pessoa fica conversando ali sem parar. E eu fico tentando despedir pra eu poder sair. Eu fico tentando sair. E a pessoa lá. Quanto mais eu quero ir embora. Mais a pessoa acha um trem pra poder falar e perguntar. Tipo, a pessoa não desprende ali. Você não consegue se libertar. Nem despedir pra você poder ir embora. Eu não gosto, gente. Tipo assim. Eu acho que a partir do momento que a gente fala assim. Ah, eu tenho que ir. Eu preciso ir. Eu tô indo embora. E a gente dá tchau. Ele despede. Eu acho que a pessoa não tem que ficar te segurando. Mas parece que quanto mais você tá com pressa. E quanto mais você quer ir embora. Mais a pessoa fica lá te prendendo. É incrível. E eu odeio. Vamos lá. Gente, eu não tô conseguindo entender a minha letra. Ai. E quanto também alguém me liga. Ou eu ligo pra alguém. Assim, alguma coisinha rápida. E eu quero desligar também. E a pessoa fica lá conversando. Que se dá a mesma coisa, né? Tipo, de muita conversa. E você tenta ali desligar a ligação. Mas assim. Tá bom. Tchau. Até. E a pessoa tá lá e conversando e conversando. E você não consegue se livrar da ligação. Outra coisa que eu não gosto também. Tipo. Não é que eu não gosto. Quer dizer. Eu não gosto. Realmente eu não gosto, né? São coisas que eu não gosto. Mas se tem uma coisa assim. Que eu não suporto. É volume alto. Às vezes meu marido tá assistindo filme. Alguma coisa assim. E você vai baixo o volume. Pelo amor de Jesus. Gente, eu não dou conta de volume alto. Parece que aquilo dali vai ficar. Tipo. Depois que desliga. Parece que o barulho continua. Sabe? Na minha cabeça. Parece que fica um tempão. Assim. Aquela zoada. Aquele trem. Aquele negócio estranho. Igual quando o vizinho liga som. Ou tipo. Às vezes fica um carro parado. Bastante tempo na sua rua. Com o som ligado. E você fica escutando aquele barulho ali. Porque não tem jeito. Se tem um barulho. Você vai escutar de qualquer jeito. Né? Igual uma moto passando bem agora. Então. Depois que desliga. Depois que aquilo passa. Você parece que fica com aquele barulho na cabeça. Que a gente não consegue se livrar. E a gente fica por muito tempo. Com aquela coisa ruim na cabeça. Aquela ilusão na cabeça. Então. Eu não gosto também de volume alto. E outra coisa que eu odeio também. É que tipo. A pessoa. Ela não te. Não te dá opinião nenhuma. Ela não te dá ajuda em nada. Tipo assim. De dicas. De. Alguma coisa assim. De instrução. Mas ela quer. Que quer. Dar palpite. Na criação do seu filho. Ah. Você precisa fazer isso. Ah. Por que que você não desmama. Por que que você. Não faz isso. Por que que você não faz aquilo. Se você fazesse assim. Eu acho que ia ser melhor. Não sei o que. Eu odeio isso. Se tem uma coisa que eu odeio. É pitaco. Ah. Outra coisa também. Que eu odeio. É quando eu falo. 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 Um monte de coisa pra pessoa. Né. Pra alguma pessoa. Eu mando várias mensagens. E várias mensagens grandes. E a pessoa vai lá. E me responde. Só com duas. Três palavrinhas. E só. E eu fico parecendo. Uma palhaça. Fico assim. Falei um monte de coisa. E a pessoa vai me responder. Com três palavrinhas. E eu fico assim. Pra que que eu fui falar. Esse monte de coisa. Não deveria ter falado nada. Não é de discussão. Mas contando alguma coisa. Falando sobre alguma coisa. Comentando sobre alguma coisa. Tipo. A gente quer que a pessoa interaja do mesmo jeito que a gente. Se a gente mandou várias mensagens. A gente quer receber várias mensagens. E não receber apenas uma. Por todas que a gente mandou. Eu acho isso muito chato. Outra coisa. Quando a pessoa visualiza a minha mensagem. Tipo agora. A pessoa viu a minha mensagem agora. E vai me responder três, quatro horas depois. Ou no dia seguinte. Ah. Pelo amor de Deus. Né. Eu acho melhor que você demore três dias pra ver a mensagem. Do que você ver a mensagem demorar três horas pra responder. Eu não gosto. Gente. Me irrita. Se viu. Pra que que viu então? E não respondeu. Ah. Eu vi só agora. Não viu só agora não. Você viu. Faz tempo. Porque eu vi que você viu. Faz tempo. Então eu odeio. E quando a pessoa intromete na minha vida. Tipo assim. Ah. Por que que você não deixa seu cabelo voltar ao normal? Por que que você não faz isso? Por que que você não faz aquilo? Principalmente em. Em coisa visual. Sabe? Quando a pessoa quer dar pitaco. Principalmente em questão de cabelo. Por que que eu não deixo meu cabelo voltar ao normal? Isso me irrita pra caramba. E quando eu tô grávida, né? Que no caso foi na gestação do Miguel. E nessa de agora. Quando uma pessoa que eu nem conheço. Tipo. Às vezes eu vejo na rua. No mercado. Em algum lugar assim. E a pessoa já vem com a mãozona dela. E fica passando na minha barriga assim. Aí eu fico. Dá vontade de pegar a mão dela. E colocar na barriga dela. A Lisa sua aí. Por favor. A Lisa sua. A minha não. Não gosto. Não. Tipo assim. Alguém familiar. Não. Nenhuma pessoa da família. Claro que eu não vou importar. Agora uma pessoa que eu conheço na rua. Que eu vejo na rua. Vai passar a mão na minha barriga. Não. Eu não gosto. Quando eu tô tentando falar alguma coisa. Conversar. Interagir com as pessoas. Mas sempre tem aquela pessoa que ela te interrompe. Toda vez que você vai falar. Olha. Moço. Isso é muito estressante. Você tá tentando ali falar alguma coisa. Né. Pela vigésima vez. E a pessoa te interromper em todas elas. Tipo. Você fica lá sem conseguir falar nada. Porque toda vez que você abre a boca. A pessoa começa a falar. Você fecha a boca. Parece que a pessoa para também. Você abre a boca. A pessoa de novo. Lá falando. Sem parar. Você apela. Pelo amor de Deus. É para um só. Falar. É reunião. Então tá bom. Vou ficar aqui. Ou então. Dá vontade de pegar minhas coisas e ir embora. Ai. Quando me manda isso daqui no WhatsApp. Ai. Eu odeio isso. Se me mandar beleza no WhatsApp. Por escrito. Ou então mandar um joinha. Ah gente. Pelo amor de Deus. Se eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Principalmente alguém da família. Se me manda joinha ou beleza no WhatsApp. É para acabar. Eu odeio joinha e beleza. Para quê? Você fala um monte de coisa. A pessoa vai lá e te manda. Isso aqui. Ah. Para. Quando me pergunta. O que você está fazendo de bom? Eu fico tipo. Lavando louça. Fazer alguma coisa de bom. Limpar a casa. Trocando fralda cagada de criança. Será que é coisa de bom? E eu fico assim. O que eu estou fazendo de bom? Eu já estou estressada. Com o estresse do dia a dia. Aí a pessoa vai lá. O que você está fazendo de bom? Não gente. Eu não. Para. 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 Eu odeio isso. Já falei. Esse. Quando pergunta o que eu estou fazendo de bom. E quando eu estou grávida. Que é no caso de agora. E aconteceu. Quando eu estava grávida do Miguel também. Já tinha esquecido. Quando a pessoa virava para mim. E vira para mim. E fala. Aproveita. Para você dormir agora. Eu falo assim. Por que eu tenho que aproveitar para dormir? Eu vou morrer? Amanhã? Eu não estou sabendo? Nossa. Isso é muito estressante. Muito estressante mesmo. Dá a impressão assim. Que seu filho. Ele vai ficar bebê e criança. Pelo resto da vida. Que ele nunca vai crescer. E a gente não vai conseguir dormir. Gente. Eu fiquei traumatizada com isso. E irritou para caramba. Durante toda a gestação. E me irrita até hoje. A diferença é que antes. Eu ficava quieta. Sabe? E hoje não. Eu já falo logo na lata. Porque eu não vou guardar estresse. Por conta de ninguém. Então o que eu estiver te falar. Eu já falo mesmo. Eu não estou nem aí. E falo na cara de quem precisar. Então se a pessoa vir falar isso para mim de novo. Eu já vou virar para ela. Eu vou falar assim. Por que? Que eu vou aproveitar para dormir. Eu vou ser o que agora? Eu vou ser piloto de avião noturno? Vou trabalhar de segurança noturno? Que eu não vou poder dormir mais à noite? Nossa. É muito irritante. Já falei sobre o meu cabelo. E quando vem aquele cidadão do bem. Para mim não poder falar uma outra coisa. E fala bem assim. Pergunta para mim. Você trabalha? Dá vontade. Eu não sei nem do que dá vontade de fazer. Raiva é tanta que chega e esquenta. Sabe quando a sua cabeça esquenta? E parece que seu sangue chega a dar uma parada nas leis. Parece que você vai dar uma parada cardíaca. Nossa. Dá tanta raiva quando alguém me pergunta isso. Me irrita demais isso. Se tem uma coisa que me irrita. É isso. Quando a pessoa vira para mim. Você trabalha, Raiane? Se não, eu tenho empregada lá em casa. Eu tenho um babá. Eu tenho tudo. É tudo automático em casa. Se eu quero um copo de água, eu estou lá deitada no soco. Eu aperto um botão. Aí vem um robozinho com um copo de água e coloca até na minha boca. Tem quem lava banheiro. Tem quem faz tudo. Tem quem faz comida. Recebo comida na mão. Você acredita em isso? Recebo comida na mão. Eu acordo porque eu fico assim sem saber o que eu vou fazer. Porque eu não tenho nada para fazer. Tenho babá. Tenho tudo em casa. Não faço nada. Eu não sei que é mulher, dona de uma casa e que tem filho que não faz nada, que não trabalha. E apesar de que eu trabalho com vendas também. Então a pessoa já deveria ficar com a boca fechada. Já deveria ficar com a boca fechada? Ainda mais nesse ponto. Que você é mãe, que você é dona de casa e que você faz alguma coisa na vida. Então, gente, isso me irrita muito, 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 muito. Então a coisa que me irrita é isso. Você trabalha e eu mostro na minha cara que me irritou. Porque se tem uma coisa que eu não consigo esconder é quando eu estou estressada ou quando eu estou com raiva. Porque a minha cara, eu já sinto assim, sabe? Que eu mudei assim. Automaticamente eu já sinto que eu mudei. Eu sinto até que meu rosto está vermelho. Para vocês terem noção. Quando algo me irrita, alguém me irrita, parece que eu sinto que meu rosto está vermelho, sabe? Eu sinto eu esquentando e parece que eu estou vermelha. Tipo, eu fico pensando, será que eu estou vermelha? Está vontade de correr no espelho assim para não ver na hora, para eu me tirar essa dúvida. Eu ainda vou lembrar de fazer isso, para eu me tirar essa dúvida. Contei tudo que me irrita? Não contei, porque são várias outras coisas. Mas o que eu lembrei, eu contei aqui para vocês. E eu tenho certeza que alguém vai se identificar com pelo menos duas dessas coisas que eu falei. Ou até mais, ou até todas, né? Porque foi coisas assim que eu tirei do fundo, do fundo mesmo. Coisas que realmente me irritam. Eu não vi nada na internet, tá? E eu anotei aqui porque eu faço roteiro de vídeo. Então, se eu deixo para falar aqui na hora, eu não vou conseguir lembrar assim de muita coisa. Porque a gente esquece na hora que a gente vai gravar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não se esqueça de se inscrever, como eu já pedi para vocês antes. Se inscrevam nesse canal, né? E deixa o like nesse vídeo para você poder me ajudar. Se tiver alguma dica de vídeo ou algum vídeo que vocês gostariam que eu fizesse, deixa aqui nos comentários também que eu vou ler todos e vou responder todos. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.